No Rio de Janeiro, 11 horas, 25 minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é quinta-feira, 21 de março de 2019. E hoje é o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. E o Dia Internacional da Síndrome de Down. E estes são os destaques desta quinta-feira. Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprova aumento do tempo do bilhete único. Lei permite a entrada de animais de estimação em hospitais do Rio. Banco Central mantém a taxa básica de juros em 6,5%. Governo Federal encaminha projeto que altera a previdência dos militares. Comissão Europeia multa o Google por violação de regras. Projeto oferece imóveis desocupados no Japão a mães solteiras por preços menores. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. A Prefeitura do Rio de Janeiro planeja licitar as organizações sociais que prestam serviço à Secretaria Municipal de Saúde ainda este ano. Ao todo, a Administração Municipal planeja 18 processos. O valor total dos contratos vai ser de 2 milhões de reais anuais. Milhões. As entidades gerenciam 50% das 250 clínicas de saúde da família, 3 hospitais e 2 maternidades municipais de grande porte. O subsecretário-geral e executivo da Secretaria Municipal de Saúde, Alexandre Campos, afirma que a decisão foi tomada para que haja uma adequação das organizações ao novo modelo de contratação, que torna mais claro o número de profissionais e equipes contratadas. O governador do Rio, Wilson Witzel, sancionou um projeto de lei que aumenta em 3,75% o piso regional de 170 categorias no Estado. O projeto enviado pelo Poder Executivo, a Alerje, previa o congelamento do piso regional até 2020, mas foi derrubado pelos deputados. O piso regional alcança mais de 170 categorias de empregados da iniciativa privada, que não tem salários definidos por lei federal, convenção ou acordo coletivo. Estão dentre as categorias pedreiros, agentes de trânsito, motoristas de ambulância, porteiros e professores do ensino fundamental. O atual piso regional de 2018 tem seis faixas salariais, que variam de R$ 1.193 até R$ 3.044. A Supervia vai distribuir hoje, a partir das 4 horas da tarde, 30 mil bilhetes gratuitos para os passageiros do ramal Deodoro. A medida faz parte do termo de ajustamento de conduta que a concessionária firmou com o Núcleo de Defesa do Consumidor e a Defensoria Pública do Estado do Rio, sobre a reparação dos danos decorrentes da colisão de um trem, no último dia 27 de fevereiro, na estação de São Cristóvão. A distribuição vai ser realizada no embarque dos passageiros, próximo à bilheteria de 17 estações do ramal Deodoro. Os bilhetes de papel precisam ser trocados nas bilheterias até o dia 30 de abril por tíquetes eletrônicos. A Câmara Municipal aprovou um projeto de lei do vereador Dr. Jorge Manaia, que aumenta o tempo de utilização do bilhete único municipal de duas horas e meia para três. O projeto está em tramitação desde 2010, quando o tempo de utilização do benefício era apenas de duas horas. Do vereador afirma ter se baseado em reclamações da população e estudos realizados por diversos órgãos. A FETransport, por exemplo, realizou uma pesquisa em 2016 que estimou em 3 horas e 6 minutos o tempo médio de deslocamento gasto pelos moradores de Japeri. E em queimados, o tempo médio registrado foi de 2 horas e 54 minutos. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, sancionou a lei que garante e regula a entrada de animais de estimação em hospitais. De acordo com o texto, desde que autorizados pelo médico do paciente e pela Comissão de Infectologistas das Unidades Públicas e Privadas, os pets vão poder visitar os donos. O presidente da Comissão de Defesa dos Animais e autor do texto, vereador Luiz Carlos Ramos Filho, afirmou que a presença do pet pode melhorar a recuperação do paciente. De acordo com a lei, para que o animal acesse as dependências, é necessário estar com as vacinas em dia, higienizados, usar coleira e a visita vai seguir as normas criadas pelo hospital. No Rio de Janeiro, 11 horas e 29 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? Começa hoje, na Gineci Arena, o espetáculo Ovo, do Circo de Soleil. A apresentação conta a história de um misterioso ovo que aparece no habitat dos insetos, que ficam maravilhados e intensamente curiosos sobre esse objeto. A montagem é um mergulho em um ecossistema colorido e repleto de vida, cheia de energia e movimento. A Gineci Arena fica na Avenida Embaixadora Belardo Bueno, número 3401, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. O Centro Cultural Banco do Brasil recebe até o mês de abril a exposição Museu Nacional Vive, Arqueologia do Resgate. Esta é a primeira exibição pública das setenas de peças salvas do incêndio que atingiu o Museu Nacional em setembro do ano passado. A exposição parte do incidente para apresentar por meio de um conjunto representativo de itens resgatados dos escombros e outros preservados que o museu continua vivo e produzindo conhecimento. A entrada é gratuita. O CCBB funciona de quarta a segunda e fica na rua 1º de Março, número 66, no centro do Rio. Acontece hoje o show Tributo a Emílio Santiago, 6 anos de saudade. A apresentação é uma homenagem a um dos mais importantes intérpretes da música popular brasileira. O cantor Aldair Santiago vai apresentar canções que fazem o público recordar o talento do cantor. No repertório vão estar as canções como Saigon, Lembra de Mim, Trocando em Miúdos e muitas outras. O show acontece hoje às 8h30 da noite e o ingresso custa R$ 60,00. No entanto, o site Rio no Teatro disponibiliza um desconto. Daí o ingresso sai com um custo de R$ 20,00. A apresentação vai acontecer no Teatro Clara Nunes, que fica na rua Marquês de São Vicente, número 52, dentro do Shopping da Gávea, na Zona Sul. E para fechar, a Lona Cultural Municipal Carlos Zéfiro Yentieta oferece treinamento de jiu-jitsu para crianças de mais de 7 anos nas terças e quintas-feiras. As aulas acontecem às 5h30 da tarde e são gratuitas. Para outras informações e inscrições, a Secretaria da Lona atende países responsáveis de terça a domingo, das 10h da manhã às 7h da noite, na estrada Marechal Alen Castro, em frente à Estação Ferroviária, na Zona Norte do Rio. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói têm céu nublado. A umidade relativa no ar é de 94%. Para amanhã, a previsão é de céu nublado e agora, na Ilha do Governador, 26 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o texto base do projeto de lei que altera dispositivos da Política Nacional do Turismo. Foram 329 votos a favor e 44 contrários. O texto amplia a participação do capital estrangeiro nas companhias aéreas e gerou discussão entre os parlamentares no plenário. O controle de empresas aéreas com sede no país pelo capital estrangeiro já foi autorizado através de uma medida provisória que ainda depende de votação no Congresso Nacional. O texto altera aspectos da política de turismo e, entre os principais pontos, diminui o mínimo de quartos adaptados para pessoas com deficiência em hotéis e outros meios de hospedagem. A amortização de empréstimos contraídos em 2014 pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica junto a oito bancos vai possibilitar um impacto de redução média de 3,7% nas tarifas de energia que serão pagas em 2019 pelo consumidor brasileiro e de 1,2% em 2020. Esses empréstimos foram feitos visando compensar as concessionárias de energia pelos prejuízos causados pela crise hídrica no setor. A redução foi anunciada em Brasília pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Essa redução foi possível a partir de negociações feitas desde novembro do ano passado entre Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, Ministério de Minas e Energia, ANEEL e um pool de oito bancos. Pela oitava vez seguida, o Banco Central não alterou os juros básicos da economia. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária manteve a taxa Selic em 6,5% ao ano na primeira reunião do órgão sob o comando do novo presidente do Instituto, Roberto Campos Neto. A decisão era esperada pelos analistas financeiros. E com esta decisão, a Selic continua no menor nível desde o início da série histórica do Banco Central. A Selic é o principal instrumento do Banco Central para manter sob controle a inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Em fevereiro, o indicador fechou em 3,89%, no acumulado de 12 meses. Os militares vão passar a contribuir mais para a Previdência Especial e a trabalhar mais para terem direito a aposentadorias e pensões. Segundo a proposta do governo entregue ao Congresso, haverá um aumento progressivo na alíquota de contribuição para a Previdência dos Militares. Atualmente, essa alíquota está em 7,5%. A proposta é que cada ano seja aplicado o aumento de um ponto percentual até 2022, quando essa alíquota deve chegar a 10,5%. Valor a ser praticado desse ano em diante. Outra alteração será a universalização da alíquota. Atualmente, pensionistas, alunos de escolas de formação, além de cabos e soldados durante o serviço militar obrigatório, não pagam contribuição. Com a nova regra, todas essas categorias pagarão os mesmos 10,5% a partir de 2022, assim como os ativos inativos. Ainda nessa reforma, a nova regra prevê um aumento de 5 anos no tempo de serviço, aumentando de 30 para 35 anos, tanto para homens quanto para mulheres. Já a idade mínima para a aposentadoria varia de acordo com a patente do militar. Quanto mais alta a patente, maior a idade mínima. Essa variação já existe na regra atual e, na proposta do governo, todas as idades são aumentadas. No caso de general de exército, a maior patente, a idade mínima aumentaria para 70 anos. O governo apresentou um modelo de idade mínima apenas com as patentes do exército. As idades aumentam de 5 a 6 anos para a maioria das patentes. E no caso de subtenente e major, no entanto, a idade mínima aumentaria em 9 anos. Os militares que já tiverem 30 anos de serviço ativo, na data em que a nova lei entrar em vigor, terão direito de transferência para a reserva remunerada assegurada. E atenção, notícia de momento. A Força-Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro prendeu na manhã dessa quinta-feira o ex-presidente da República, Michel Temer. Os agentes ainda tentam cumprir um mandado contra Moreira Franco, ex-ministro de Minas e Energia. Os mandados foram expedidos pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio. Desde ontem, a Polícia Federal, PF, tentava rastrear e confirmar a localização de Temer, sem ter o sucesso. Por isso, a operação prevista para as primeiras horas da manhã dessa quinta-feira atrasou. No Rio de Janeiro, 11 horas 37 minutos. Ciência e Tecnologia Olá, Jennifer Dutra. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje, Jennifer? Olá, Claudio Soares. Bom, cientistas britânicos da Universidade de Bath estão dando novos passos em direção à produção de carne artificial, com o cultivo de células animais em laboratório. Isso mesmo, se o processo puder ser reproduzido em escala industrial, é possível que apreciadores de carne tenham à disposição um suprimento infinito de bacon, mas sem a necessidade de obtê-lo com o abate de animais. Os cientistas acreditam que a carne artificial pode ser mais adiante uma fonte alternativa de proteína para alimentar o mundo. A expectativa de pesquisadores é de que a carne in vitro atraia pessoas preocupadas com o abatimento de animais e com os impactos ambientais causados pela pecuária de larga escala. E pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts desenvolveram um tratamento contra a tuberculose, que usa um dispositivo inserido no estômago para administrar doses diárias de medicamento durante um mês. A tuberculose mata um milhão de pessoas todos os anos e o tratamento tradicional exige um ciclo de seis meses de antibióticos diários. Os pesquisadores acreditam que a invenção ajude a aumentar o acesso aos medicamentos, a manter a administração correta e a baixar custos para os sistemas de saúde. Agora falando de tecnologia, o Facebook adicionou nesta quarta-feira um recurso muito esperado para o Messenger, a possibilidade de marcar e responder mensagens específicas em uma conversa. Com um simples mecanismo, similar ao que o WhatsApp possui há um bom tempo, os usuários vão poder acompanhar melhor o andamento dos chats no aplicativo. A novidade chega como uma expansão dos emojis de reação, que surgem ao pressionar o dedo em uma mensagem individual. É possível responder a textos, imagens, vídeos, emojis e até mesmo GIFs. Agora para finalizar, a alfabetização em notícias é uma das grandes apostas para o futuro. Muitas empresas já estão apoiando projetos com esse tipo de atividade e que têm o objetivo de incentivar o pensamento crítico e capacitar os alunos para serem mais bem informados. E a Apple é uma delas, já que anunciou que vai apoiar iniciativas do gênero nos Estados Unidos e na Europa, ensinando as pessoas a encontrar fontes confiáveis e evitar notícias falsas. O apoio, na verdade, vem como uma consequência da batalha contra a propagação da desinformação. E essas foram as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Até amanhã. Até amanhã, Jennifer Dutra. Até amanhã, Jennifer. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. E as cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,3715%. Dólar no câmbio comercial, R$ 13,7651 para a compra, R$ 13,7661 para a venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,3127 para a compra, R$ 4,3148 para a venda. Valor do salário mínimo, R$ 998. E inflação de fevereiro, medida pelo IPC, índice de preços ao consumidor, foi de 0,54%. E a Bovespa opera em alta, de 0,02%. A coalizão de governo do primeiro-ministro holandês Mark Rutte perdeu nesta quarta-feira sua maioria no Senado, em eleições regionais onde os populistas eurocéticos ganharam terreno. Segundo a imprensa local, a coalizão Rutte vai precisar do apoio de outros partidos para aprovar as leis. O partido de direita populista Thierry Baudet fez uma entrada triunfal no Senado, tornando-se a segunda bancada da casa, com 10 cadeiras, de acordo com os primeiros resultados. O VVT, partido centro-direita e outros três da coalizão do governo, somam agora 31 cadeiras do total de 75 assentos do Senado. O presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, afirmou que o governo da Rússia enviará na próxima semana novos carregamentos de remédios e princípios ativos ao país, que atravessa uma severa escassez de medicamentos e alimentos. O líder chavista não detalhou a quantidade de medicamentos nem de que forma chegarão ao país. No último mês de fevereiro, a Rússia enviou à Venezuela 300 toneladas de ajuda humanitária, justamente quando a oposição pressionava pela entrada das doações que estavam armazenadas nas fronteiras com o Brasil e Colômbia. Nesse sentido, Maduro afirmou que a Venezuela mantém uma sólida aliança com a China, Índia, Turquia, Irã, Bielorrússia e a própria Rússia, para aquisição dos princípios ativos dos medicamentos necessários no país. E o governo da Nicarágua fechou um acordo com a aliança opositora nesta quarta-feira para libertar, em um prazo máximo de 90 dias, os manifestantes detidos por protestar contra o presidente Daniel Ortega. Também foi acordado o início do debate sobre possíveis mudanças no sistema eleitoral. Durante uma coletiva de imprensa na presença dos negociadores, as partes também anunciaram que fecharam uma agenda de negociação que será desenvolvida com amplitude na mesa de conversas e que informar em ordem alfabética. O primeiro ponto é o fortalecimento da democracia e as reformas eleitorais. O segundo é o fortalecimento dos direitos e garantias cidadãs e o terceiro a libertação dentro de um prazo máximo de 90 dias de todas as pessoas presas e detidas nos protestos ocorridos a partir de abril de 2018. A Comissão Europeia multou o Google em 1 bilhão 490 milhões de euros por violar as regras antitruste da União Europeia. Para a comissão, o Google impediu anúncios de concorrentes e transgrediu a lei antitruste do bloco europeu. Segundo a comissão, o Google abusou do seu domínio de mercado ao impor uma série de cláusulas restritivas em contratos com sites de terceiros que impediam que seus rivais colocassem seus anúncios de busca nesses sites. No comunicado oficial, a comissária disse que a má conduta durou mais de 10 anos e negou a outras empresas a possibilidade de competir. No texto, os técnicos informam que os concorrentes do Google não conseguiram manter-se na disputa. E uma iniciativa japonesa pode permitir que famílias encabeçadas por mães solteiras possam encontrar um lar a preços mais em conta. A medida pode oferecer casas vagas e abandonadas nas cidades de Tóquio, Osaka e Shiba. Mais de 300 mães solteiras foram beneficiadas desde 2008 com o projeto, batizado de Little Wants ou Pequeninos, em uma tradução livre. De acordo com dados do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão, a renda anual média de mães solteiras é somente 37,8% da média de todas as famílias no país, o suficiente para colocá-las em situação de pobreza. Além disso, essa é a mais alta taxa entre os países da organização para a cooperação e o desenvolvimento econômico. No Rio de Janeiro, 11 horas, 45 minutos. Giro de Repórteres Sérgio Moro pede que o Congresso dê prioridade ao pacote anticrime e a repórter Cíntia Moreira tem mais informações. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, participou do lançamento da Frente Parlamentar da Segurança Pública no Salão Negro da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira. No evento, ele fez um apelo para que o Congresso Nacional dê prioridade ao projeto de lei anticrime. É um projeto importante, é uma questão urgente. Eu acho que os eventos que ocorreram este ano, especialmente no Ceará, acendem uma luz amarela de que a questão da segurança pública é algo que tem que ser tratado com a devida celeridade, porque as ameaças são cada vez maiores. Ao ser questionado se o pacote anticrime poderá tramitar junto com a proposta de emenda à Constituição da Reforma da Previdência, Sérgio Moro afirmou que há espaço para as duas pautas. Na minha avaliação, isso pode ser tramitar em conjunto, não haveria maiores problemas, mas nós vamos conversar, estamos abertos ao diálogo, evidentemente, e as decisões relativas aqui ao Congresso pertencem ao Congresso. A Frente Parlamentar da Segurança Pública tem pouco mais de 300 integrantes e será coordenada pelo deputado Capitão Augusto. Segundo ele, a bancada vai dar voz a quem queira contribuir com os projetos e discussões voltadas ao tema. Todos têm como principal preocupação a redução da estatística criminal. Então, obviamente, nós temos uma pequena parcela dentro da Frente Parlamentar que é desarmamentista. Vamos colocar de 304, não chega a 15 que são desarmamentistas. Mas eles acreditam nisso, que através do desarmamento da população melhora a segurança pública. É um direito dele. Não é porque ele tem essa visão que nós vamos excluí-lo. Não é porque diverge de nós em apenas uma área que não seria aceito aqui. Então é uma frente bastante democrática. A Frente Parlamentar da Segurança Pública, entre outros assuntos, deve defender a tramitação do pacote de medidas de endurecimento de penas e de combate ao crime proposto em fevereiro pelo ministro Sérgio Moro. Reportagem Cíntia Moreira. Presidente Jair Bolsonaro viaja ao Chile nesta quinta-feira. Mais informações com o repórter Paulo Henrique Gomes. O presidente Jair Bolsonaro está de volta ao Brasil após visita aos Estados Unidos. Ele desembarcou no início da manhã desta quarta-feira em Brasília, mas passará pouco tempo no país. Bolsonaro irá para Santiago, no Chile, nesta quinta-feira, para participar de uma cúpula com outros chefes de Estado de países da América do Sul. O encontro tem como objetivo retomar as negociações para uma maior integração entre as nações da região. Na ocasião, é esperado o anúncio do ProSul, projeto que tem como objetivo substituir a União de Nações Sul-Americanas, a Unasul, paralisada há mais de dois anos. O ProSul não deve ter um tratado e será um organismo. O ProSul não deve ter um tratado e não será um organismo como a Unasul. A ideia é agrupar os participantes no formato de um fórum. Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai, Costa Rica, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai, Costa Rica, Nicarágua, Panamá e República Dominicana irão integrar o grupo. As nações que compõem o ProSul entenderam que a Unasul, da forma como funcionou desde seu lançamento em 2008, perdeu efeitos práticos, mantendo custos e passou a disputar decisões sobre temas que já são tratados em outras instâncias, como o Mercosul. Bolsonaro também deverá tratar assuntos ligados à reforma da Previdência, que é baseada no modelo chileno, e questões comerciais. Bolsonaro também deve receber apoio do Chile para integrar a OCDE, Grupo de Países com Boas Práticas Econômicas, do qual o Chile participa como membro permanente desde 2010. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, criou nesta quarta-feira um grupo que vai analisar as questões que podem ser cobradas ou não no Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM. A medida foi publicada no Diário Oficial da União e tem como objetivo verificar a relevância das perguntas com a realidade social. O grupo é composto pelo secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação, Marco Antônio Barroso, pelo diretor de Estudos Educacionais do INEP, Antônio Maurício das Neves, e pelo representante da Sociedade Civil, Gilberto Calado de Oliveira. Eles têm dez dias a partir desta quarta para concluir a avaliação e emitir uma recomendação sobre o uso ou não dos itens na montagem do exame. Depois, o diretor da avaliação básica deve fazer outro parecer sobre as considerações da comissão. A decisão final ficará a cargo do presidente do INEP, Marcos Vinícius Rodrigues. Os integrantes da comissão vão ter que assinar um termo de confidencialidade e sigilo. Segundo o INEP, devido ao caráter sigiloso do Banco Nacional de Itens, não será publicado relatório de trabalho sobre o processo. Reportagem, Paulo Henrique Gomes. Ministério da Saúde antecipa a campanha de vacinação contra a gripe no Amazonas. Mais detalhes, o repórter Janari Tamacena. A vacinação contra a gripe começa nesta quarta-feira no Amazonas. Apesar do início da mobilização nacional estar prevista apenas para o mês de abril, o Ministério da Saúde decidiu antecipar a campanha para o Estado por conta da ocorrência de casos e óbitos por influência desde fevereiro deste ano. Em todo o ano de 2018, foram registrados 17 casos e 3 mortes por gripe no Amazonas. O anúncio foi realizado nesta terça-feira pelo secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson Kleber, que participou de reunião com o Comitê de Enfrentamento ao vírus H1N1 com órgãos do Estado e da Prefeitura de Manaus. A produção da vacina de influência é um processo complexo que se inicia no ano anterior, baseado num conjunto de vírus que circulam no hemisfério sul e a produção se inicia. Nós tivemos um esforço extremamente grande do Instituto Butantan de São Paulo, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, o INCQS que fica na Fiocruz, para dar conta de entregar ao povo do Amazonas um conjunto de doses que faz quase a totalidade da programação planejada no ano anterior. As vacinas são destinadas aos grupos mais vulneráveis à doença, como crianças de 6 meses a 5 anos de idade, idosos, gestantes, mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias, professores, profissionais de saúde, entre outros. A lista segue a recomendação da Organização Mundial da Saúde. A meta é vacinar pelo menos 90% dos grupos elegíveis para vacinação. Reportagem Janarida Macena Rio Esportivo Olá, Adriano Dias. Vasco vence com direito a gol de estreante. Você vai contar tudo pra gente agora. Exatamente, Claudio Soares. Bom dia pra você. Bom dia, Vânia. Bom dia a todos. Pois o Vasco da Gama venceu a equipe do Resende, lá no estádio Rolinho de Oliveira, por 2x0. O estreante da vez que foi do time titular foi o Thiago Reis, melhor dizendo. O Thiago Reis, ele que começou jogando, a torcida já pedia a presença dele em outras oportunidades. Já aconteceu isso no jogo contra o Havaí. Aconteceu também contra a Cabo Frense no último domingo. E ele entrou e correspondeu. Soube aproveitar a oportunidade e fez o primeiro gol dele com a camisa do Vasco da Gama. Deixar também para o Bruno César, que também foi outro que desencantou. Chegou ao Vasco nessa temporada e marcou o seu gol com a camisa Cruz Maltina, podemos dizer assim. Esse resultado foi muito bom para o Vasco, que coloca o clube na liderança do Grupo B. E agora fica aguardando o resultado de Volta Redonda e Cabo Frense, que se enfrentam esta noite. E que pode ser o concorrente direto, no caso do Vasco da Gama, para o Vasco permanecer ali na liderança do seu grupo. E chegar no sábado contra o Bangu, precisando de um simples empate para chegar às semifinais. Por que é importante para o Vasco? Porque se o Vasco chegar e conquistar a Taça Rio também, o Vasco vai direto para a final. Nem precisa disputar aqueles duelos com as equipes bem posicionadas no quadro geral. E com isso, nesse momento, se observarmos a tabela, Flamengo e Fluminense fariam uma única partida. Por enquanto, com a vantagem do Flamengo, para decidir quem ia enfrentar a equipe do técnico Alberto Valentim na final. Para a gente entender como funciona a situação do Campeonato Carioca. Quem está em uma situação bem complicada é o Botafogo. O time entra em campo esta noite contra a Portuguesa, às 9h30, lá no estádio Newton Santos. E o Botafogo precisa vencer esse jogo e chegar na última rodada, tirar a vantagem do Flamengo, que atualmente é o vice-líder. O Flamengo joga com o Fluminense e o Botafogo joga com o Americano, lá na região dos Lagos. Para essa partida, o técnico Zé Ricardo não vai poder contar com o Gatito Fernandes, que está servindo a seleção paraguaia. O Diego Cavalieri assumiu o gol. Existe uma dúvida na lateral esquerda. O Jonathan saiu com dores no treinamento de ontem. Pode ser que o Gilson entre na equipe titular. E lá na frente, ou o Gustavo Ferrares ou o Rodrigo Pimpão disputam para quem vai ser o titular. Tudo indica, no momento, que o Botafogo deve ir a campo, com Diego Cavalieri no gol, Marcinho, Marcelo Benevenuto, Gabriel e Gilson, Gustavo Buchecha, Alex Santana, Cícero, Gustavo Ferrares, Eric e Diego Souza lá na frente. Saindo um pouquinho do Campeonato Carioca, falando de Sul-Americana, o Fluminense também joga esta noite, às 7h30. Enfrenta a equipe do Antofagasta pela Sul-Americana. O primeiro jogo foi 0x0 aqui no Rio de Janeiro. E o Fluminense pode até empatar com gols, que avança para a próxima fase. É importante destacar que na Comebol, nas competições sul-americanas, o gol fora de casa, funciona como critério de desempate. Ainda para este jogo, o Fernando Diniz vai poder contar com algumas peças que são fundamentais hoje, mas que não foram escritas há tempo. Casos do meia Paulo Henrique Ganso e também do zagueiro Léo Santos. Outro que também não vai poder atuar é o Digão, que sentiu dores, já não jogou na última partida contra o Boa Vista, e não joga novamente contra a equipe do Antofagasta. Com isso, tudo indica que o Fluminense vai a campo com o Rodolfo no gol, Gilberto, Matheus Ferraz, Trazan e Caio Henrique, Ayrton, Bruno Silva, Daniel, Lila na Frente e Luciano, Everaldo e Ione Gonzalez. Fluminense e Antofagasta se enfrentam às sete e meia da noite, pelo horário de Brasília. Vamos destacar também os outros duelos que movimentaram a penúltima rodada da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. Já tivemos, além da vitória do Vasco da Gama ontem sobre o Resente, outro jogo que movimentou foi a vitória do Bangu sobre o americano pelo placar de 2x0. Como eu já até destaquei aqui, a equipe da Zona Oeste da cidade já confirmou a presença na Série D do Campeonato Brasileiro, que é de extrema importância para um clube de pequeno porte, podemos dizer assim, aquilo que nós estamos disputando, porque dá uma visibilidade aos jogadores e também dá ao Bangu uma oportunidade rara de, quem sabe, sonhar com a Série D e ter jogos constantes ao longo da temporada e receber investimentos. Foi de extrema importância observarmos também, não só a classificação para as semifinais, mas também a classificação geral da Taça Rio, a classificação geral do Campeonato Carioca. No momento, no momento, o Flamengo, como eu já abordei, está na liderança, tem 24 pontos. O Vasco é o segundo, tem 23, o Fluminense tem 21, terceira posição, o Bangu é o quarto com 19. Depois vem o Volta Redonda com 17, a Cabo Frense com 13, o Boa Vista com 11, o Resende com 10, o Botafogo tem 9 pontos, o Madureira de 6. No momento, o americano com 5 e a portuguesa do Rio com 2, essas duas equipes vão disputar um quadrangular decisivo que vai apontar as duas equipes que vão disputar a Série B na próxima temporada. E com essas informações eu encerro minha participação por aqui e amanhã eu volto com outras notícias esportivas. Até lá! Até amanhã, Adriano Dias. Até amanhã, Adriano. No Rio de Janeiro, 11 horas e 57 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprova aumento do tempo do bilhete único. Lei permite a entrada de animais de estimação em hospitais do Rio. Banco Central mantém a taxa básica de juros em 6,5%. Governo Federal encaminha um projeto que altera a previdência dos militares. Comissão Europeia multa o Google por violação de regras. Projeto oferece imóveis desocupados no Japão a mães solteiras por preços menores. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação Cláudio Soares. E Vânia Barbosa. Reportagens Cíntia Moreira. Paulo Henrique Gomes. E Janarida Macena. Redação Adriano Dias. Jennifer Dutra. E Jade Marinho. Na técnica Clévia Ferreira. Coordenação de jornalismo Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro e no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir você acompanha o programa Despertar Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Jornal Rio Notícias. 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 Tchau.